Esta audiência pública, na verdade, hoje é um dia histórico, pessoal. Foi um ano, um ano de muita luta. Vocês aqui representam o nosso querido povo brasileiro, que depois de muita peleia teve essa vitória. O senhor que está assistindo agora, não importa se tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, 50 anos, 60 anos. Eles não conseguiram tirar a sua aposentadoria. A previdência do povo brasileiro não é dos banqueiros. Vida longa a todo esse povo querido, que se mobilizou em todo o país, e só por isso eles recuaram. Parabéns a todos, a todos, do campo, da cidade, da área pública, da área civil, enfim, trabalhadores rurais, aposentados, jovens, crianças, sindicalistas. Obrigado. Obrigado. Amém.